Achei, já fiz aqui o movimento, de novo, atenção ó, tá aqui. Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje ó, um vídeo ensina a rei. Hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques de como levantar a bola, às vezes o pessoal vê e acha que é difícil e não é. Então eu vou fazer os movimentos, vou explicar e aos pouquinhos vocês vão pegando. Ótimo exercício pra vocês aí na sua casa fazerem, marcarem o Instagram do canal que tá aqui e junto o meu Instagram nos stories ou no feed que a gente vai acabar repostando nos stories ou no feed do nosso canal, fechou? Bom gente, a primeira é muito fácil, levantar a bola já fazendo o zerinho. Então muita gente que faz o zerinho é durante o movimento, mas você pode levantar a bola, você tem que pegar ela da metade do pé pra cá e já fazendo o movimento do pé, que seria isso daqui. Então eu puxo a bola, levanto ela meio que com o dedão e com o segundo dedo, já fazendo o movimento pra pegar a bola. Então é um movimento muito fácil, eu acredito que é até mais fácil fazer levantando do que ela em movimento. Então atenção mais uma vez ó, puxei, já fiz aqui o movimento. Então o pé já tem que estar no movimento pra você já pegar a bola. Essa é muito fácil, puxei, joguei e dei a voltinha. Zerinho, zerinho, você começa o movimento. Entre o dedão e o segundo dedo, preenche ela com o peito do pé, já fazendo o movimento de buscar ela. Então é muito fácil. Mais uma vez pra vocês entenderem, puxei, joguei e já dei a volta. Puxei, joguei e já dei a volta. Então ó, façam, marca o Instagram do canal Falcão 12, marca o Instagram do Falcão que a gente vai estar repostando alguns movimentos. Esse é fácil. O segundo é uma brincadeira que eu faço, eu puxo a bola, eu bato ela no bico do pé direito que ela vai subir um pouquinho e com o joelho esquerdo eu dou sequência nela. Atenção, puxei, vai bater aqui. Quando bater aqui ela vai subir, sincronismo. Parece que é difícil, mas ela não é. Ó, de novo. Essa eu sempre faço, o pessoal fala, nossa, o que você fez? Não dá pra entender. Então não é tão difícil. Pé direito, bola pra cá, eu sou canhoto, claro, quem é destra vai fazer do lado de lá. Puxo a bola nessa situação que ela vai bater no meu pé direito e vai subir vindo pra cá. Nesse movimento eu já tô baixando o joelho. Então é um sincronismo, é pegar esse sincronismo. Então puxei, pé direito tá aqui, subiu, bati e dou sequência na levantada. Essa todo mundo sempre se assusta e não é difícil como vocês viram. Pé direito à frente, puxei, bateu, levantei. Também eu quero essa levantada, consequência, vocês marcam no nosso Instagram, pra gente tá postando nas redes sociais. Mas ó, já desafia seus amigos aí pra fazerem essa. Vou pra mais uma, que é uma que é clássica que vocês viram, muita gente conseguiu fazer, só que a bola não sobe. Com bola de futsal eu fiz, ela subiu, com a bola de campo ela sobe mais ainda, que é esse lance que vocês vão ver agora. Como vocês viram, eu fiz com bola de futsal. Foi num treinamento, eu nem tava sabendo que estavam me filmando. Mas é uma coisa que eu gosto de brincar com a bola. Então o que vocês fazem? O movimento que eu vou jogar com a perna direita, eu já vou trazer ela com a esquerda. Então também é um sincronismo. Atenção, ó. E ela sobe. Muita gente faz ela nessa altura, não vale. Isso aqui não vale. Eu quero dificuldade, quero vocês com dificuldade. Então eu vou trazer ela no meu pescoço. Pus o pé embaixo, já tô trazendo a perna esquerda junto e é uma sincronia. Enquanto a bola tá nessa altura, é hora que eu bato com a esquerda. Atenção. Mais uma, a perna não importa. Pra vocês que façam da maneira que vocês acharem interessante. O que é importante? A bola subir, pelo menos isso. Se ela tá mais baixa que isso, eu vou meio que prender ela no chão, ó. Ela não vai subir. Então é uma altura aqui pra que ela possa bater e subir. Mais uma. Pé embaixo da bola, alavanca, bati. Subiu. Então eu espero que vocês aprendam essa, como eu falei, sem roubar. Bola aqui em cima. Ou bola de futsal, ou bola de campo, não importa. Se você fizer certo, a bola vai subir. Certo? Quero ver essa também. Vou colocar mais uma situação, gente. Vocês viram agora, recente, que eu fiz um vídeo que viralizou. De jogar bola, parar no peito. Até desafio o Vinícius Júnior. Mas o grande comentário desse vídeo não foi a parada no peito. Foi a forma que eu levantei a bola. Que realmente foi uma coisa que eu acordei um dia, agora, recente. E pensei que pra bola podia levantar assim. No quarto de casa eu peguei a bola e falei, funciona. Que é pra vocês entenderem. Eu puxo a bola pro pé de apoio. Pé de apoio eu levanto a bola um pouquinho pro lado de cá. Quando a bola tá levantando, eu tô abaixando o joelho. Sincronismo também. Presta atenção. Puxo, levanto e já abaixo aqui. Se liga nessa levantada, então. O pé de apoio só jogou a bola pra esse lado. Então eu não levanto ela aqui. Eu levanto ela aqui. Um pouquinho pra cá. Ó, isso aqui. Porque aí o joelho que vai dar sequência. Ou o joelho, ou a canela, não tem problema. Se eu fizer ela aqui, eu não consigo. Então ela é pra cá. Atenção. Essa parece que é fácil, mas um pouco mais difícil. Mais uma. Então treinem. Treinem essa que é muito legal. Mais uma dica. Puxei. Levantei ela aqui. Isso é o suficiente. Se eu levantar ela aqui, não adianta. É aqui. Ó. E aí dá sequência na bola. Bom, aproveitando esse fim de tarde aqui no Capitão em Sorocaba. Aproveite e sigam o Instagram do Capitão, que é do nosso Capitão Rodrigo. Que sempre nos cede aqui esse espaço fantástico, esse fim de tarde sensacional. Vou fazer mais uma que também é fácil pra vocês treinarem e desafiar os amigos de vocês. Atenção. É como se fosse o movimento da lambreta. A bola vai ficar meia altura e com o pé de apoio eu vou trazer ela pra mim. Que seria isso aqui. Tá aqui. De novo. Atenção. Meia altura. A bola tem que estar aqui. E quando eu faço esse movimento, esse pé sobe e bate nela pro chão. Ela vai vir aqui pra frente. Atenção. Não vale roubar. Não vale ela fazer e pegar aqui. Ela tem que ser limpa. De novo. Ó que beleza. Eu não preciso arrumar o corpo. Então se você fizer isso aqui e ter que ir atrás da bola, não adianta. A bola vem até mim. Essa é a perfeição de movimento. Claro que no começo vocês vão sofrer um pouquinho, a bola vai escapar. Mas essa perfeição de movimento pode ter. Então mais uma vez. A perfeição é. Eu tenho certeza que a bola vai vir aqui. Eu tô confiante que a bola vai vir aqui. Claro que no começo eu também errei. No começo também escapou. Então atenção. A bola vem pra mim. Atenção. Jogo. Levantou. Bati. A física. Eu tô batendo de lá pra cá. A bola vai vir aqui pra frente. Ó. Não me mexo. É isso. Certo? Marquem os amigos no Instagram. Façam cinco movimentos. Ou dois. Ou três. O ideal é que vocês nos marquem fazendo mais de dois exercícios pelo menos. Marca a nossa rede social. O meu Instagram que tá aqui. O Instagram do canal Falcão que tá aqui. Pra que a gente possa repostar e você ser visto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mas não acabou ainda. Aproveita que a série Vai Pra Cima Fred tá bombando. E agora vai ter mais um trechinho do próximo capítulo que é nesse domingo. Então não perca. Valeu? Um grande abraço. Tô começando a achar que a barba não tá deixando sair o gol. Vamos lá pra cima, Fred. Chegou a hora, mano. Vão contra os argentinos. Se prepare pra uma guerra. Porque os caras não vêm a passeio, não. E se o bicho pegar, pode olhar pro lado que os pitbulls vão estar prontos. Agora tem que sair no gol, né? Treina, treina e jogo é jogo. Um, dois, três, vai.